Olha só como a teia do Homem-Aranha se forma quando ele dispara. Na morte da Gwen câmera lenta, todo mundo compara como uma mão saindo pra segurar ela. Mas isso sempre teve na teia do Homem-Aranha. E não é uma mão. É que na ponta dela sempre tem uma rede de teia pra fazê-la grudar. Enquanto no tronco é a corda resistente.